Vai chutar de longe, a bola vem chegando Defendeu a goleira Amanda Vai chutar de longe, bateu, travado Voltou, olha só Direito, parou Vai fazer o lançamento da área, vem chegando o time do Cruzeiro Vem segundo com 11 Olha o Cruzeiro chegando aí Olha a Marília chegando do lado esquerdo, será que vai alcançar? Dominou o Cruzeiro, voltando Atenção, bate Nossa grande simé de parceira Agora do cabuloso Atenção, a Mari vem chegando Recuperou a jogadora do Cruzeiro, entrou dentro da área Atenção, Vanessinha vai fazer, driblou Bateu, é show Gol Então assim, a gente tem que prestigiar Com a torcida toda junto, olha lá o Cruzeiro chegando Em primeiro lugar no campeonato do Mineiro E olha a Vanessinha Vanessinha recebeu do lado direito, limpa a jogada Vai mandar dentro da área, vem chegando o time do Cruzeiro Parou a Mari, atenção Marília Bateu, é show Gol Gol Laço da Mariana Lado esquerdo, desceu o time do Cruzeiro Atenção, Vanessinha Entrou dentro da área, vai fazer o terceiro Bateu, bateu e é show É escanteio para a equipe do Cruzeiro Bola viajando no pagode doido Passou para todo mundo Sobrou o rebote Ambrósio Tirou a defesa Boa bola da Vanessinha Entrou dentro da área Atenção, Vanessinha Vai fazer o gol Gol para fora Pires para a cobrança Bateu fechado Pegou ali a goleira, manda Bola voltando para a área Dormindo o time atleticano Sobrou aqui do lado direito Vai mandar o jogo fechado dentro da área Cabeçada Limpou a jogada Bola fechada dentro da área Cabeçada Passa perto E o Atlético vem Atenção, bateu de longe Sem perigo A goleira para a nossa goleira Está chegando Desce o time do Cruzeiro Atenção Mariana Abriu o jogo na direita Boa bola para a Janaína Recebeu a Jana Vai caprichar Mandar no pagode doido Cruzamento feito dentro da área Chegando, atenção A cara É show Puxou para a perna direita Limpou a jogada Vai fazer Atenção Chega o time do Atlético Com perigo Tira Aí chegando com perigo Agora Mandou o jogo Tira 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 Obrigado.